...inaceitável. Não quero que eu lhe prepare uma bebida, mãe. Não, eu não quero nada. Aquilo que eu quero é saber porquê que ninguém me disse aquilo que se estava a passar. Bom, eu vim a avisar que o jantar está pronto. Mas se calhar é melhor servê-lo mais tarde. Deixe-nos sozinhos, pode ser? Então, porquê que eu fui a última a saber que a Matilde está grávida e que o filho pode ser do Salvador? Não, não, eu é que fui a última a saber, mãe. Cala-te! Margarida, não tens nada para me dizer? Não. O assunto só diz respeito ao Salvador e à Matilde, eu não tinha que lhe contar nada. Inacreditável. Eu já estou atrasada, portanto vou-me embora até com a Alice. Eu posso saber o que é que se está a passar nesta casa? Eu faço tudo por vocês. Só recebem-me troca de desilusões. Se a Matilde não for completamente idiota, vai seguir o conselho que eu lhe dou. Sim, porque se for mesmo filho do Salvador tem direito a parte daquilo que é nosso, não é? E achas que eu não pensei nisso, Eduardo? Porquê que tu achas que eu fui ameaçar? Exatamente porque não quero que parte da nossa fortuna vá parar àquela gente. Mãe, se precisar de algum tipo de ajuda para impedir que isso aconteça, por favor, conte comigo, ok? Porque eu não percebo, não percebo como é que Salvador foi capaz de ser tão ingênuo e cair no truque mais antigo do mundo. Mas também não caes tu qualquer dia. Não, isso a mim não me acontece. Avaliar pelas pessoas com quem tens andado ultimamente... Comigo, comigo... Não, não. Agora, se não te importas, eu tenho uns assuntos da BOEM que tenho de tratar. Preciso me concentrar. Quero me ajudar? Não, não estás a par de nada. Não, não estou a par de nada porque a mãe não me põe a par de nada, eu sou por isso. Sai, Eduardo. Quinta, eu decidi que tu não vais ter esta tarde de folga. Está muito enganado. Eu saio às três e já tenho um encontro marcado. Então desmarca. Devo pensar que eu tenho só quando lhe apetece, não? Não me provoca, não? Ah, manda-me uma mensagem assim que saís, está bem? Mota-me-nos na rua atrás. Ah, Leite, não precisa mais. Não, pode me dar. Bem, então. Quero vir dar-me para sair na quinta? Não? Vieres convidar a Rita? Não. Então eu estou aqui a ajudar a fazer um bolo. Ah, eu podia ir. Eu podia ir. Então vai, eu vou sozinha. Doutora Laura, seria incapaz desse abuso. Como foste incapaz de ir no joguinho dele. Olha, tu tens sido uma privilegiada aqui dentro da Rita. Mas acho que estás a começar a esticar a corda. Não se passou nada, doutora. Espero que não se venha a passar. Ainda bem que estás aqui. Está tudo bem? Sim. Estava só a precisar de mim. Hum, certeza que não tens nada para me contar. Não posso ter saudades do meu irmão. Olha se não é o pai do ano. Essa não teve muita graça, Sérgio. Não, mas não é para ter graça, Margarida. É sério. Parabéns, Salvador. Parabéns. Conseguiste ser a primeira a dar uma herdeira à família. A Thaís anda lá. Não sabes, pois não. Sabes, tu devias preocupar-te em resolver os teus problemas em vez de andares a chatear os outros. Esse problema está resolvido, Salvador. Ela foi-se embora, portanto, não volta. Sabes que eu, se fosse a ti, não tinha tanta certeza. Depois da melhoração pública com as revistas, eu acho que ela volta para se vingar. Duvido. Eu sei que não te interessa, mas ela matou todos os nossos cavalos. Tu achas que ela não tinha coragem de fazer o mesmo? Olha que a Margarida pode ter razão, Eduardo. Eu acho que a Margarida devia de ir apanhar umas ondas com o seu namorado surfista e ir lhe fazer bem. E tu podias... Eu o quê? Diz lá. Nada. Eu é que vou dar uma volta. Sério, há dias em que eu não tenho paciência. Eu vou dar uma właśnie na hora. E embaixo... Obrigado.